Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos potência com expoente fracionário. Toda vez que nós temos uma potência onde o seu expoente é uma fração, nós podemos escrever esta potência em forma de raiz. Então, por exemplo, A elevado a B sobre L. Este A, que era a base, passa a ser o radicando e aí eu coloco a raiz. Este L, que era o denominador, passa a ser o índice da raiz e o B, que era o numerador, o expoente do radicando. Isso com A sendo o número que pertence ao conjunto dos números reais positivo e maior do que zero. O B, um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. E o N, um número que pertence ao conjunto dos números naturais e esse N tem que ser um número maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Porque, por exemplo, a raiz, nós só temos raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então, por isso que este N, que vai representar o índice, tem que ser aqui um número maior ou igual a 2. Vamos ver isso aqui nos exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos 3 elevado a meio. Então, como que nós podemos escrever este 3 elevado a meio? Eu coloco aqui o 3, escrevo a raiz. O 2 aqui, que é o denominador, passa a ser o índice desta raiz. E o número 1 aqui, que é o numerador, passa a ser o expoente aqui do radicando, que até então era a base. E aí nós temos raiz quadrada de 3 elevado a 1. A raiz quadrada, o índice, não precisa aparecer. Então, eu posso escrever apenas assim, raiz quadrada. E 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, 3 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 3. No segundo exemplo, nós temos 2 elevado a 4 quintos. E aí, como que eu posso escrever? Eu coloco aqui o 2, escrevo a raiz. Este 5 aqui, que era o denominador, passa a ser o índice da raiz. E este 4 aqui, que era o numerador, o expoente aqui do radicando. Então, nós vamos ter raiz quinta de 2 elevado a 4ª potência. Eu consigo desenvolver? Consigo desenvolver esta potência aqui. Então, como que vai ficar? Vai ficar igual a raiz quinta de 2 elevado a 4ª. Se você já fizer mentalmente 2 elevado a 4ª é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ok, já pode por raiz quinta de 16. Ou então, faz lá o desenvolvimento da potência. 2 à 4ª é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E aí, nós vamos ter raiz quinta de 16. No terceiro exemplo, nós temos 7 elevado a 5³. Como que eu posso escrever 7 elevado a 5³? Eu vou colocar o 7 aqui, a raiz. Este 3 aqui, que era o denominador, passa a ser o índice da raiz. E este 5 aqui, que era o numerador, o expoente. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 7 elevado a 5ª potência. Aqui, nós conseguimos desenvolver? Nós conseguimos, mas antes, vamos fazer uma observação. Este expoente aqui, que está no radicando, 7 elevado a 5ª, é maior do que o índice. Nesse caso, o que eu posso fazer para resolver? Eu posso utilizar as propriedades das potências para resolver, olha, para desenvolver isso daqui. Como assim? Qual é o nosso índice? 3. Eu posso escrever 7 elevado a 3ª potência, ou 7³, multiplicado por 7². Então, eu posso escrever 7⁵, sendo 7³ multiplicado por 7². Por quê? Nas propriedades das potências, na multiplicação de potências de bases iguais, permanece a base e soma-se os expoentes. Ao permanecer a base 7 e somar os expoentes, 3 mais 2, vai ficar igual a 5. Então, 7⁵ é a mesma coisa que 7³ vezes 7². E aí, eu coloco a raiz cúbica. Ao fazer isso, o que eu percebo? Eu tenho aqui, olha, um fator que tem o expoente igual ao índice. Então, 3, 7³, olha, o expoente 3 é igual ao índice da raiz. Nesse caso, eu posso simplificar. E aí, eu vou extrair este fator do radicando. Então, eu vou ter 7, olha, ele fica para fora, ele vem para fora, 7 vezes raiz cúbica de 7². E aí, tem como continuar a resolução? Eu posso resolver aqui, olha, 7², que é 7 vezes 7, igual a 49. Então, isso daqui vai ficar igual a 7 vezes raiz cúbica de 49. Então, utilizando aqui as propriedades das potências, nós conseguimos fazer o desenvolvimento e chegar a este resultado. Agora, nós vamos observar aqui o exemplo 4. 64 elevado a 1 terço. Eu vou resolver de duas maneiras. Então, vamos lá. A primeira é colocando aqui na forma da raiz. E depois, uma outra, para vocês verem qual é a maneira que vocês acham que é melhor para vocês. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, olha, 64, a raiz. Este 3 aqui, que é o denominador, passa a ser o índice da raiz. Este 1, o expoente aqui do 64. E aí, nós vamos ter raiz cúbica de 64 elevado a 1, é o próprio 64. Porém, o que nós podemos fazer aqui? O 64, eu posso fazer a fatoração dele. Então, vamos lá. O 64, fazendo a fatoração, ou seja, decompondo o 64 em fatores primos, o que nós vamos ter aqui? 64 dividido por 2, dá 32. 32 dividido por 2, dá 16. 16 dividido por 2, dá 8. 8 dividido por 2, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2. 2 dividido por 2, dá 1. O 64 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok. Vou observar aqui, o índice da raiz é 3, porque é uma raiz cúbica. Então, vou agrupar estes fatores de 3 em 3. Então, vou ter aqui, olha, 2 ao cubo e 2 ao cubo. Por que que eu faço isso? Para poder simplificar aqui com a raiz, que também tem o índice 3. Então, vou escrever aqui, olha, raiz cúbica de 2 ao cubo, olha, este grupo aqui, 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Fazendo isso, eu posso simplificar, olha, por quê? Porque o expoente aqui, desculpa, o índice aqui é 3, o expoente é 3, o expoente é 3. Então, simplificando, eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4. Essa é uma maneira de resolver. Agora, uma outra maneira de resolver é fazer o seguinte. Qual a diferença deste exemplo para os demais? 3, 2, 7. Eu tinha como fazer a fatoração de 3? Não. De 2? Não. De 7? Não. Mas do 64, sim. Então, você vai observar a base. Se a base é um número que você consegue fazer a fatoração, você faz a fatoração. E aí, fazendo a fatoração, o que que você tem aqui? 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência, certo? Então, o que que você faz? Você, no lugar de 64, você vai escrever 2 elevado à sexta potência. Tudo isso elevado a um terço. E aí, o que que você tem? Você tem aqui uma potência de uma potência, uma outra propriedade das potências. E aí, você pode aplicar. 2 elevado à sexta, tudo isso elevado a um terço. Para resolver uma potência de uma potência, o que que nós vamos fazer? Permanecemos a base e multiplicamos os expoentes. 6 vezes um terço. 6 vezes um terço? Como que eu posso resolver? Olha, 6 vezes um terço. Na multiplicação, onde eu tenho fração, eu multiplico os numeradores entre si e os denominadores entre si. Que número que eu tenho aqui que não aparece? O 1. Então, eu vou ter 6 vezes um, 6. 1 vezes 3, 3. 6 sobre 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 3, que é igual a 2. Poderia ter feito já a simplificação aqui, por 3. Aqui ia ficar 1 e aqui ficaria 2. 2 vezes 1, 2. Então, olha, 2 permanece à base e eu multiplico. 6 vezes um terço. 6 vezes um terço, nós vimos que é quanto? 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é quanto? 4. Então, percebam que eu posso fazer desta maneira ou desta. Aqui, olha, fica até mais rápido, mas eu só posso fazer quando eu faço a fatoração da base. Nesse caso, não tem fatoração, nem nesse e nem nesse. Vamos observar aqui o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos 8 elevado a menos 4 terços. Vamos fazer dessas duas maneiras e aí vocês vão escolher qual que vocês acham mais fácil para vocês. Então, eu vou começar utilizando aqui, olha, a raiz. Porém, o que nós podemos perceber? Nós temos 8 elevado a menos 4 terços. Quando nós temos uma potência onde o expoente é negativo, para continuar, o que eu posso fazer? Eu vou inverter a minha base. Como assim inverter? Que número que eu tenho aqui embaixo deste 8 que não aparece? 1. Então, este 1 que era denominador passa a ser numerador e este 8 que era numerador passa a ser denominador. E aí, eu vou ter 1 oitavo elevado a 4 terços. Aí, o expoente fica positivo. Esse expoente ficando positivo, eu consigo resolver. Então, vamos lá. Vamos colocar 1 oitavo, a base. O 3 aqui, que é o denominador, passa a ser o índice da raiz. E este 4 aqui que era o numerador, o expoente. Então, eu vou ter 1 oitavo elevado a 4ª potência. Então, raiz cúbica de 1 oitavo elevado a 4ª potência. O que acontece aqui? Este expoente do radicano é maior do que o índice. Então, utilizando a mesma propriedade das potências que eu utilizei aqui, eu vou usar aqui. Então, 1 oitavo elevado a 4ª potência é a mesma coisa que 1 oitavo ao cubo vezes 1 oitavo elevado a 1. Por quê? Na multiplicação de potências de bases iguais, permanece a base e soma-se os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, 1 oitavo elevado ao cubo multiplicado por 1 oitavo elevado a 1 é a mesma coisa que 1 oitavo elevado à 4ª. Então, vamos lá. Substituindo, nós vamos ter raiz cúbica de 1 oitavo elevado ao cubo multiplicado por 1 oitavo elevado a 1. Mas por que eu separei em 3 e 1 e não 2 e 2? Porque qual é o índice da raiz? 3. Então, eu tenho que escolher um expoente igual ao índice para eu simplificar. Ao simplificar, eu vou extrair este fator do radicando. Então, ele vai ficar aqui fora, 1 oitavo. 1 oitavo que multiplica a raiz cúbica de quem? De 1 oitavo. Porque 1 oitavo elevado a 1 é o próprio 1 oitavo. E agora, eu posso continuar a resolução? Posso. Por quê? Olha, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 vai ser 2. Por quê? Fazendo a faturação de 8, olha, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 8 é 2 ao cubo. Aqui, olha, no lugar deste 8, é a mesma coisa que eu tivesse 2 ao cubo. Então, eu posso simplificar aqui. E aí, eu faço o quê? Vou ter 1 oitavo. Então, a mesma coisa o 1. Na realidade, ficaria assim, olha. Ó, meio elevado ao cubo. Por quê? Meio elevado ao cubo, vezes meio, vezes meio. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, por isso, meio elevado ao cubo. E aí, nós podemos simplificar, olha. Aí, o que eu vou ter? 1 oitavo vezes meio. 1 oitavo vezes meio vai ser igual a 1 vezes 1, porque nós temos uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. 1 vezes 1, 1. 1, 8 vezes 2, 16. 1, 16 avos é o resultado aqui, olha. De 8 elevado a menos 4 terços. Mas, nós também podemos resolver de uma outra maneira, olha. Qual é a outra maneira? Lembra que eu falei para vocês? 3 eu não posso fazer a fatoração. 2 também não. 7 também não. 64 nós podemos fazer a fatoração. E aí, nós podemos resolver de uma outra maneira. O 8, nós também conseguimos fazer a fatoração. Então, nós vimos que o 8 era 2 ao cubo, olha. Fiz a fatoração para substituir, no caso, esse 8. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, no lugar aqui, olha, desse 8, o que eu vou pôr? 2 ao cubo. Eu vou ter 2 ao cubo elevado a menos 4 terços. 2 ao cubo elevado a menos 4 terços. Eu tenho uma potência de uma potência. E para resolver o que eu posso fazer, multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 3 vezes menos 4 terços. Aqui, olha, eu posso simplificar. 3 com 3. E aí, sobrou quem? O menos 4. Ou ainda resolver. 3 vezes menos 4, menos 12. Que número que eu tenho aqui embaixo desse 3 que não aparece? O número 1. 1 vezes 3, 3. Então, por ser uma multiplicação de frações, eu multiplico os numeradores entre si e os denominadores entre si. 3 vezes menos 4, menos 12. E 3 vezes 1, 3. Menos 12 dividido por 3 é igual a menos 4. Ou, como eu disse, simplificando este 3 com este 3, vai ficar 1, 1 vezes menos 4, o menos 4. Então, aqui, olha, o que nós vamos ter? 2 permanece à base. 3 vezes menos 4 terços, nós vimos que isso é igual a menos 4. 2 elevado a menos 4. E o que nós podemos fazer para resolver aqui, olha, esta potência onde eu tenho um expoente negativo? Aí, o que nós podemos fazer? Inverter a base, porque eu tenho 2 elevado a menos 4. Como que eu posso inverter 2? Que número que eu tenho aqui embaixo que não aparece? 1. Então, este 1 que era denominador, passa a ser numerador. E este 2 que era numerador, passa a ser denominador. Fazendo isso, este expoente que era negativo, fica positivo. E aí, nós vamos ter 1 elevado a 4ª potência. 1 elevado a 4ª potência é 1.5 vezes 1.5 vezes 1.5 vezes 1.5. Na multiplicação com frações, multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 1 elevado a 4ª potência é igual a 1,16 avos. Ou seja, olha, o mesmo resultado que nós tivemos aqui. Então, você pode escolher resolver desta maneira ou desta. Mas, nós só podemos fazer isso quando a nossa base aqui, nós podemos fazer a decomposição dela em fatores primos. Ou seja, nós podemos fazer a fatoração desta base. E agora, nós vamos para mais dois exemplos. Neste sexto exemplo, nós temos 1 terço elevado a menos 1,5. Para nós resolvermos, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar este expoente que é negativo em um expoente positivo. Para fazer isso, o que eu posso fazer? Inverter a base. A base não é 1 terço, então eu posso escrever 3 sobre 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. E aí, eu vou ter 3 elevado a 1,5. Agora, eu consigo resolver. 3 elevado a 1,5, isso é igual a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Este 2, que era o denominador, passa aqui a ser o índice. O 3, que era a base, vem para o radicando. E este 1 aqui, que é no numerador, passa a ser o expoente do radicando. E aí, nós vamos ter raiz quadrada de 3 elevado a 1. Por ser raiz quadrada, o índice não precisa aparecer, porque a raiz, quando está sozinha, já indica que é uma raiz quadrada, que o índice é 2. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, 1 terço elevado a menos 1,5 é igual a raiz quadrada de 3. E agora, no sétimo exemplo. No sétimo exemplo, nós temos 81,625 avos elevado a 1 quarto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever, ó, 81,625 avos, colocar a raiz. Este 4 aqui, olha, que é o denominador, passa a ser o índice. E este 1, o expoente do radicando. Então, eu vou ter raiz quarta de 81,625 avos elevado a 1. 81,625 avos elevado a 1 é o próprio 81,625 avos. Então, vou escrever aqui, ó, raiz quarta de 81,625 avos. 81, eu posso fazer a fatoração? Posso? 625? Também. Então, vamos lá. Fazendo a fatoração do 81. 81, eu posso dividir por 2? Não. E por 3? Sim. 81 dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Percebam que 81 vai ser 3 elevado a quarta potência. Então, no lugar aqui do 81, o que eu vou pôr? 3 elevado a quarta potência. E o 625? Vamos fazer a fatoração aqui, ó. 625. Não posso dividir por 2, porque não é um número par. Será que eu posso dividir por 3? Então, vamos somar, ó. 6 mais 2 dá 8, mais 5 dá 13. 13 não é divisível por 13. Mas ele termina em 5, então ele é dividido por 5. 625 dividido por 5 dá 125. 625 dividido por 5 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 625 vai ser 5 elevado a quarta potência. Então, no lugar de 625, eu coloco 5 elevado a quarta potência. Aqui, utilizando as propriedades das potências, o que eu posso fazer? Olha, tenho raiz quarta de 3 a quarta dividido por 5 elevado a quarta potência. Então, eu posso separar cada um aqui, olha, na sua raiz. Então, eu vou ter raiz quarta de 3 elevado a quarta sobre raiz quarta de 5 elevado a quarta. Ou poderia ter feito direto também, que no caso, nós fizemos isso para fazer a simplificação. Então, nós vamos extrair aqui o fator do radicando. Por quê? Porque o índice da raiz é 4 e o expoente aqui do radicando é 4. Então, eu posso simplificar. E aí, eu vou ter 3 quintos. Poderia ter feito aqui, olha, de uma forma direta também. Então, quando eu tenho 81,625 avos elevados a 1 quarto, isso daqui vai ser igual a 3 quintos. E agora, nós vamos para o desafio. Por quê? Porque toda semana, eu faço aqui alguns exemplos e deixo um desafio para vocês resolverem. E no dia seguinte, eu venho no mesmo horário para saber se vocês acertaram. Então, vamos lá. Bom, pessoal, e esse é o desafio que eu vou deixar para vocês. Nós vimos potência com expoente fracionário. Os quatro exemplos que eu tenho aqui são de potência com expoente decimal. E aí, através do que nós estudamos, será que vocês conseguem resolver estes exemplos aqui? Então, vamos lá. Tentei resolver porque amanhã, nesse mesmo horário, estarei aqui para resolver com vocês. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Porque toda semana nós temos revisão de conteúdo da matemática básica. E aí, um desafio que são exercícios que eu volto no dia seguinte para resolver. Então, muito obrigada e te aguardo na próxima aula. E aí, um desafio que eu vou deixar para vocês.